Como é que é pessoal? O que é que vocês é? Martinho Romes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vou-vos avisar que a partir deste fim de semana vou começar a trazer vídeos de jogos para vocês aqui no canal, mas a deixar muito o vosso like que eu vou-vos perguntar uma coisa. Querem ou não, eu trago série de jogos de Playstation no celular. Só se eu deixar o vosso like, comentarem sim ou não, porque eu vou fazer. Bem, estou aqui, como vocês sabem, eu não posso gravar muito vídeo, portanto na minha escola é proibido gravar, mas às vezes ainda passo um bocadinho das regras e faço vídeo, como vocês sabem. Mas o fim de semana prometo que vai sair vídeo e de jogos, por isso fica muito entusiasmado. Inscrevam-se no canal, mas antes disso tudo, vou-vos dizer uma coisa. Inscrevam-se no canal do Manoel Aleixo, do Rafael Silveiro e do Tuguinha. E deixem o vosso like, comentário e favorito. Porque isso ajuda muito no canal, 39 vezes. Por favor, inscrevam-se no canal deles e no meu também, obviamente. E deixem o vosso like e também no canal deles. Façam tudo o possível para que nós nos sintamos bons youtubers. Nós fazemos um grande esforço para gravar para vocês. Nós temos um horário muito mau, são todos a mesma escola. Muito mau para gravar e mesmo assim gravamos vídeo e isso. Por isso, eu vou dar um corte e já vai. Volta aí pessoal, desculpem lá, é que eu tive mesmo que fazer isso, é importante. Uma coisa. Eu vou começar também a fazer pranks e desenhos e isso tudo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa. chamada chichi waka coca cojo de rolo rolo mala 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 rolo 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 treino porque é um coco aralo ralo 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 do caralho do caralho do caralho do fudo o boco ainda posso fudir meu é o ralo 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 estranho coisa vou começar a fazer trollada pranks por isso deixe o vosso like e fui